Vai! Piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara Piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana Piranha do bacanal Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Na boca dela tá meu nome Na terra cata meu pau Na boca dela tá meu nome Na terra cata meu pau A Thaís e a Thaina Piranha do bacanal A Juliane e a Marcela Piranha do bacanal Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa Piranha do bacanal A Larissa e a Luana Piranha do bacanal A Rafaela e a Mayara Piranha do bacanal A Alessandra e a Dayana Piranha do bacanal Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Essa aí gosta de rula Essa aí gosta de pau Pode vir a tropa toda que ela fode com geral Com o povo ser, com o povo ser, com a rosca nuca Com o povo ser turisto com o quanto ela fode com geral Obrigado.